Falar o que a pessoa precisa ou deve fazer Então a gente vai continuar falando um pouquinho desse assunto, só que dessa vez de uma maneira um pouco diferente a gente vai puxar um pouquinho por dois dois pontos assim, ó, né de formalidades bem interessantes Então vamos dar uma olhadinha em duas frases diferentes aqui Hummm Então a gente tem essa de cima O que que ela tá dizendo? Ah, ramen o tabenaito Ramen o tabenaito Ai Que estranha essa estrutura So desu né Ramen o tabenaito Ai, então O que que a gente quer dizer aqui? Hummm Eu tenho que comer ramen So desu né Eu consigo muito imaginar o Naruto falando isso Ah sim, certeza E você Elissa, você come bastante ramen também? Ai, eu comi ontem Você comeu ontem? O louco! No almoço Caraca Ontem Milagrosamente o Aska tava vazio Eu entrei sem fila nenhuma Caramba Nossa, eu tenho que comer Ai eu vi que tava vazio Eu sou o papo Eu não tenho fila né Pra quem não é de São Paulo Aska é uma casa de ramen Que tem aqui em São Paulo Onde é barato e gostoso E rápido Ele junta todas as características Perfeitas Não é tão perfeito Exatamente Tô risada aqui no cardápio A primeira coisa que aparece no cardápio é assim Escolha rápido Coma logo e vai embora Né É tipo Logo Porque tem os clientes chegando Nossa Exatamente Não é o tipo de lugar que você para pra conversar Com certeza Comer e vazar E não aceita cartão Triste Verdade Ela não aceita cartão Triste É uma tristeza Enfim Olha a Maya-san Falando ali Atrasada Mas vim Enquanto toma Maia-san Nihon 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 Tá lá no Japão Uraemashiii Aproveitando tudo Aproveitando tudo Em primeira mão Então a gente tem essa Primeira frase E a segunda Que é Se a gente fosse meio que traduzir Daria quase a mesma coisa Eu preciso falar com o professor Eu tenho necessidade De falar Exatamente Exatamente Já mudou ali Essa pessoa é internacional demais Uau Gente do céu Isso é sucesso Aí é sucesso Aí é sucesso Que delícia Mas é pertinho Tem que aproveitar mesmo Não é Ficar um lado Já te foi Com certeza Com certeza Aliás Pessoal do Instagram Podem nos acompanhar Lá no YouTube Também Se vocês quiserem Ter uma visão Um pouquinho melhor Do que Ele Tá proporcionando Tosco Tosco Mas é o que temos Para hoje Pode descer lá Tava dando para ver Tava dando para ver O lamento Tava dando para ver Pode É Funciona 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 Mas a gente vai dar uma olhadinha Então na diferença Dessas duas frases Um pouquinho mais para frente Vamos primeiro analisar Então Essa frase aqui Do Naruto A gente começa com ela Ali no início Com o Ramen O Tabe Naito E ela vai mudando Um pouquinho Ela tem alguns processos Aqui Então de Ramen O Tabe Naito Essa frase vem de Ramen Ramen Tabe E aí Ramen Tabe Vem de Ramen O Tabe 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 Eu como Ramen Exatamente Mas que raios Que raios é isso Para você falar que você precisa Você primeiro tem que saber Como falar que você não come Pois é E depois coloca o Tô Tô Não era aquela junção E Ih meu Deus do céu Aí Não Aí já começa Ih rapaz Aí ferrou Eu não como Ih Não como Ramen Isso quer dizer Tem que comer Então aqui Vamos começar Para Vamos começar Com essa primeira Essa primeira mudança Né Saindo aqui do Ramen O Tabe Naito Para o O Tabe Como que a gente faz Essa transformação dos verbos Para a forma negativa Aí Para isso a gente precisa Lembrar daquela questão Dos grupos de verbo Né Aí Né E como que funcionava eles Tem algumas regrinhas Meio chatinhas Né Mas tem alguns Que são mais fáceis Eu prefiro sempre começar Pelo dois e três Só desse né O um é o regr Que é a maioria Exatamente Exatamente Então o que que entra aqui No grupo três Só os dois chatinhos Suru Kuru Só desse Esse aqui é o grupo Dos frescurentos Né Não segue regra Faz o que eles querem Da vida E é isso aí 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 Depois a gente tem O grupo dois O niguru E aí Quem que entra aqui Hum Os que terminam Em Iru Eru Exatamente Então que nem aqui A gente tem os verbos Miru Neru E taberu Né Taberu Taberu Tá Tem eru Exatamente Exatamente Tem eru Nos dois né E aí miru É o do É o verbo que tem Iru Ok E aí O itiguru O grupo um O que que entra aqui Hum Aí vem os que são Diferentinhos Termina com Bu Su Ku Tem Tem os que terminam com Uru também Mas é Uru Ah Aru Aru Ixi eu nem lembro direito A regrinha Bom Tudo que não entra então Aqui no No grupo dois No três Vai entrar no grupo um então O grupo realmente do resto Que nem aqui Só que aqui Okuru Okuru não termina em iru Não deveria entrar no grupo dois MCC Não Porque dois é só Iru Eru So desu Okuru é Uru 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 Tem o próprio verbo Uru Exatamente Ai Que é o verbo Vender Mas Ai E aí então Pra gente fazer essa mudancinha Né Desses verbos Pra forma Naí Pra transformar eles na negativa Ai Ah Aliás Antes de falar sobre isso Só deixar aqui um ponto Um ponto importante Esses verbos Dessa forma aqui Quem tá começando a estudar É bem comum Na verdade Você encontrar eles Terminando em maço Né Ao invés de terminar Desse jeito que vocês estão vendo Ai Quando a gente começa A estudar É bem comum A gente vê verbos Terminando em maço Né Então tem Okurimasu Yobimasu Dashimasu E assim por diante Mas Aqui no caso Esses verbos Eles estão numa forminha Que a gente chama De forma do dicionário Adivinha por que Se chama forma do dicionário Porque É como a gente Encontrar eles No Dicionário Ai Chokei Exatamente Ou infinitivo Ou infinitivo Pra quem conhece A palavra Que é a forma do índio Fala que é índio falando Que bobagem Né É lindo Vem fazer Aqui É muito lindo Mas É basicamente isso Então por exemplo Se você joga no dicionário Okurimasu Né Você provavelmente Não vai encontrar Ele daquele jeito Né Você vai encontrar Okuru Aí E aí É como É como Você vai encontrar No dicionário E é como A gente está olhando Aqui Aí Né Então aqui Vamos olhando Então como transformar E já confirmando Melhor o significado Né De cada um Desses verbos Sim Então aqui No grupo 1 Nós temos os verbos É Yobu Okuru Idasu Começando pelo significado O que eles significam Hum Alguém sabe Algum desses aí Yobu É Yobu Okuru Yobu Quando eu era criança Eu costumava Yobu Meu vizinho Pra brincar Chegava lá Na frente da casa dele Ela né Era uma amiga Aí eu Yobu Ela Eu Yobava ela Yobava ela Okuru Okuru O que você fazia Okuru Ainda faço bastante Ainda faço bastante Okuru Quando eu mando Ops E-mail Okuru E-mail Message As vezes até Nimots Nimots Pacote É verdade Tegami Tegami Né Cartas Nossa Tegami Alc Alcicei 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 Eu não mando A única carta que eu recebo é boleto pra pagar Só O informativo Não me interessa Né E esse último Porque parece que parece que você tá É não Pode ser Mas Parece que Pressupõe uma viagem Uma viagem Exatamente É Daço não Eu também faço bastante Eu daço bastante o lixo de casa Ai É verdade Verdade Né Eu daço bastante o lixo de casa Então tem algumas coisinhas aí Tem algumas coisinhas aí Interessantes Rai E aí Já descobriram que são esses verbos? Sim Já sabe Pô Tá todo mundo já manjando dos Paranauê Né Aqui no Instagram também Pessoal quiser mandar Pode mandar, tá gente? Podem mandar Tem pouca gente É No Instagram tem pouca gente É porque a gente não tá interagindo Com o Instagram Mas é a vida Oi gente Eu acho que aí É É que Eu acho que aí Já interagir com o Instagram E o E o YouTube Ao mesmo tempo Aí já exige um nível É Eu também não Esse horário Meu Meu remédio de TDAH Já não tá fazendo efeito Então Desisto A verdade é que eu tô vendo ali Ó Tem um bichinho ali na frente Da câmera do Instagram Oi É É É o bonequinho do Jin 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 Oi É Então A gente tem, né Então Chamar Enviar E entregar Tirar Também, né Tem esses dois Além desses A gente tem, né Então A gente vai ter no Nigorupo Os verbos Né Miru Neru E Okiru Que são Miru Ver Ou assistir Neru Dormir E Okiru O contrário, né Acordar Levantar Acordar Levantar Dá pros dois, né Dá pra falar pros dois E por fim No Sangurupo A gente tem também Aqui três verbos Que é Suru Que é fazer De um jeito bem geral, né Ai É Kuru Que é Vir É o contrário de ir Vir Contradir Ai E por fim Chekku Suru É Fazer check Checar Checar Fazer o check Exatamente Ai E aí Transformando eles Pra formanai A gente vai ter aqui Umas mudanças Bem interessantes Acontecendo, né Que nem aqui Nos verbos Do it Grupo O que aconteceu Com eles? Teve alguma mudancinha Não na raiz Mas Na parte Que conjuga Que é a última Letra Última sílaba A última Rangu Esse último Hiraganazinho Aqui, ó Ele mudou, né Último Hiraganazinho Ele mudou Ai Né Númi Grupo Não aconteceu Muita coisa O Ru Foi embora E entrou Essa A parte que tá Nova, né Do lado direito É Só E aí Nússang Grupo Mudou tudo Mudou tudo Ai Não O Chekku Ainda tá aqui, ó O Chekku Ai O Chekku Ai De resto De resto Mudou tudo Ai Então agora Só pra gente mostrar Então as regras De forma mais clara A gente vai ter aqui No íntegrupo, né Os verbos mudando aqui A última letra Para, né Da linha do U Pra linha do A Ah So 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 Aí É pra transformar uma forma Nae Bem tranquilinho, né Bem de bohinho Sim Só pra passar Do Ah E aí Coloca o Nae E aí Númi Grupo Esse é o mais fácil Que é só Tirar o Ru E colocar Nae So Desu, né É mais simples Aí E aí Último Sango É O Su Ele vira Shi De Suru Fica Shi E Nai Aí É que nem o grupo 2 Exatamente Shi Nai Aí O Kuru Vira Ko Nai Ele é Ele é o mais Revoltado Dos Ai Só disso Ainda Ainda que o Shi Você vê no Shimasu Agora o Ko A gente não vê Lugar nenhum Poderia ser Kinai, né Porque é Kinai Poderia 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 Não dá pra negar É E o Chekusuru Como é Suru Vai virar Chekushi Hai Tá, agora que a gente já tem isso Vamos tentar Agora é a vez de vocês fazerem Oh mentira Não, é verdade Esqueci aqui Quase que eu esqueço Quase que eu esqueço Da exceção aqui do Ichiguru Sim Sassu Nós temos um único Um único tipo de verbo Que Que tem exceção, né Que é os verbos terminados em U U U Né Porque, né Você para pra pensar assim Tipo Se eu falasse Se eu seguisse a regra Viraria como? Essa Sassou Viraria Sassou Anai, né Sassou Anai Aí Não mudaria muito a pronúncia Para pensar, né Mas tem alguns outros verbos Que são um pouco mais complicados, né Tipo Ao De encontrar É Ao De encontrar Por exemplo Viraria Anai Meu Deus do céu Anai Fica ruim, né Muito, muito ruim Muito ruim Meu Deus do céu Aí vira o A Exatamente Aí Exatamente 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 Exatamente